Eu hoje estive olhando em nosso quarto e recordei Do nosso amor, nossos momentos, nossa vida, tudo o que sonhei O que senti naquele instante, não sei como explicar Eu só sei dizer que já não existo sem ter você Na madrugada se eu acordo e te procuro, eu não te encontro Nem o desejo de te amar e nessa hora eu sofro tanto O desespero continua, eu abro a porta e olho a rua Mas não vejo nada, eu já estou cansado, volto e vou dormir Não, não posso mais viver Sem seu carinho, sem seu amor, não pode ser Não, não me faça esperar assim Eu quero ter você, meu bem, perto de mim Não, não posso mais viver Sem seu carinho, sem seu amor, não pode ser Não, não me faça esperar assim Eu quero ter você, meu bem Eu quero ter você, meu bem Eu quero ter você...